Então moço até nem fica preocupada, mas se alguém te encheu o saco cê pode dar uma pousada Aí, esse cara tá estiloso, eu já vou super, isso não é cruel Não vou mentir que eu curti encher o chapéu, até porque a gente vai brincando na pista Pela picadilha do moço ele deve ser um artista Aí, o moço tá aqui aproveitando a viagem, enquanto a HB20 tá guardada na garagem Aí ficou difícil, mas você não desaponta, dizem que cabelo branco é muito dinheiro na conta Aí, é muito dinheiro na conta, a gente já vai brincando, conversado não por causa Vídeo tá sendo gravado pelo meu canal no Youtube A gente vai ver esse cara, você vai ouvir Deve ter uns 20 anos, na minha vez o beat vai chegar acabando Eu vou seguindo, só fazendo de detalhe, deixa eu mandar mais um aqui, coitou o meu freestyle Ô moça linda, fala o nome do creme, que esse cabelo cacheado cê é modelo com tênis Esse é o cachinho de bola, se puxa aí já lixica, esse sol se ele já enrola Amiga, cê sabe que eu nem faço a brincadeira, cê tá lembrando até a cantora Bia Ferreira Mas tá ali que espera um pouco, eu vi o coraçãozinho Se deu uma risadinha, tá iludindo os contatinhos Ficou difícil, mas a gente vai causando Para um pouco, que a estação já tá chegando Já? Já? Pessoal, muito obrigado pela atenção, Deus abençoe, boa viagem, Rafael MC Eu tenho um canal no Youtube sobre trens, Marcos Ferrovia, esse vídeo tá sendo gravado por meu canal Segue lá rapaziada, muito obrigado de verdade Acho que deve ser, já Se tá bom, tem o treco